Que você não sabe? Eu juro que se eu soubesse eu não estaria perguntando Tomás, foi a Carla, ela é apaixonada por você Alice! Ô Carla, desculpa, eu não queria falar nada Mas é porque Tomás, como fazendo de bobo? Opa, opa, quem? Fazendo de bobo o quê? Eu só não imaginei que a Carla ia... Gente, gente, tá tudo bem, esquece isso, eu já tô morta de vergonha Nada disso, a gente tá aqui e a gente vai conversar Conversar o quê, dona Alice? A gente não tem nada pra conversar Tomás, fala com ela Fala o quê? Sei lá que sente muito Ai, Alice... Ela não queria te beijar lá na vila? Esquece isso, pelo amor de Deus Não, peraí, peraí, peraí Eu quis beijar, mas depois eu pedi desculpa Ok, eu tô indo pra aula de química Eu vou deixar os dois sozinhos pra se resolverem Porque eu não gosto de amiga nenhuma Opa, opa, opa Quem vai pra aula de química sou eu e vocês duas ficam aqui Não, não, ninguém, quer dizer, todo mundo vai pra aula de química Nada disso, você tem certeza, amiga? Absoluta Tomás, você desculpa que eu peguei aí o seu chapéu Isso acontece, mas já passou, tá? Tranquilo, tá? Tranquilo Pois Foi sem querer Amiga Você conhece um livro da Jane Austen chamado Emma Aham Pois é, esse livro foi até adaptado pra um filme A história de uma patricinha que tenta ajudar todo mundo e acaba se dando mal Claro, eu vi o filme, eu adorei Pois é, você tá parecendo essa garota Tá cuidando da vida dos outros e tá esquecendo da sua Cala, eu não tô deixando de cuidar da minha Eu não ia falar sobre o chapéu, mas é que foi me dando uma gastura Pois é, agora o Tomás vai ficar se achando Porque sabe que eu tô na dele Você acabou dando moral pro Tomás Não vai, o Tomás não é disso Ele é menino Menino se acha e ponto Agora vamos logo pra essa aula de química Antes que eu te esgane, garoto Ai, meu Deus Hoje vamos falar dos elementos químicos que compõem a tabela periódica Professor, a gente vai ter que decorar tudo isso aqui Decorar não, Carla Entender O estudo da tabela periódica é fundamental para entendermos por que determinados átomos são extremamente reativos e outros tão inertes Acho que a gente é do grupo dos reativos Sempre Desculpa o atraso, professor Foi mal mesmo Dessa vez eu vou deixar passar, mas prestem atenção na grade morada, hein Eles só são ligados naquilo que é proibido O que é proibido sempre é melhor, coisa chata Tão melhor que você mega armou só pra passar o final de semana aqui, né? Quem erra, garota? A craque armação aqui é você Nesse quesito, você e sua turma são campeões Aliás, em beijo na boca também, né? Um troca-troca incrível Onde que a personagem tá querendo chegar, hein? Não dá ideia, Liz Difícil, né, Pedro? Pilar, a casca é grossa Acontece que com a gente junto ela não tem a menor chance Aqui não, não aguenta Acho que a Roberta não acha isso Pelo menos eu beijo, garota Já você tá mal na fita Meninas, por favor, a aula Roberta, dá um tempo, vai Foi, Diego, você tá maluco? Caiu a ficha, não? Ih, o namoradinho até que tá me dando razão Fica quieta, sua mal amada Pilar, Pilar, isso mesmo Fica quietinha aí, por favor Pô, o professor tá tentando dar uma aula maneira Vocês ficam dando show, pra que isso? Ué, foi ela que começou, não deu pra ver, não? Deu pra ver, Roberta Acontece que as coisas não vão se resolver desse jeito Dá? Obrigado, Pedro Roberta, Pilar, pros seus lugares Por favor Achei que ele não ia conseguir dar aula de jeito nenhum Ele fica nervoso nessas horas Mas é bom, professor, a berça Mas é um banana, Théo Morre de medo de perder o emprego Bom Voltando à aula A tabela feita por Mendeleev Em 1869, na Rússia Não é a única tabela Qual foi, Tomás? Qual é, cara? Vai ficar estudando Eu tenho prova semana que vem, irmão Tem cola Eu não gosto de colar Tem cola, não sai da escola Já dizia o ditado Bonito pra quem pode Mas eu não sei colar Eu me atrapalho Qual é, Pedro? Bora pra piscina Eu já falei que eu tenho que estudar, Tomás Muito sério isso, hein? Tudo aí é pra impressionar a Alice? E ela... Você tá achando que eu preciso impressionar a minha namorada? Não, porque eu sei que ela é a marra dona na tua, né? Você tá precisando conversar? Não, porque se tiver, procura outra pessoa Porque eu tenho que estudar Ah, mas foi a tua namorada que me meteu nessa cilada Que cilada? A Carla, né? Tomás, eu não vou falar sobre isso, não Porque eu detesto papo de mulherzinha, valeu? Eu tô bem Então vaza Isso aí é biologia? Valeu Valeu, valeu O que que foi? Saudade Tá maluca? De saudade Tomás, você não pode ficar aqui, não, louca Você acha que eu aguento? Tá estudando? Tava Tentando Só que você não sai da minha cabeça Não é você da minha Opa Perdeu alguma coisa aqui? Eu estou procurando o Tomás Esqueceu de bater na porta? Ele tá aqui? Claro que não Tem certeza? Eu tô sozinho Arthur, o Tomás não costuma ficar escondido embaixo da cama Eu sei que aquele moleque tá fugindo de mim Aqui ele não ia fugir Tá Faz sentido Vai aonde? Usar o banheiro? Claro que não Claro que não? É porque o banheiro tá uma zona Deixa eu arrumar primeiro Eu preciso usar o banheiro? Eu garanto que você não vai gostar desse aqui Diego, me babou Eu preciso mesmo falar com você Depois do banho, pode ser? Na sala de estar Você tem 15 minutos Ih, o que é isso? Eu falei O banheiro tá uma zona Eu te falei Olha, agora vai ter que arrumar Ai, meu Deus Meu Deus Putz, quase Quase que eu... Ô Tomás, vai tomar banho Tá E você? Quem? Deixa eu me olhar embora Antes que mais alguém chegue E vai ser impossível te esconder no banheiro, né? Oi, eu pensei que ia ser um saco estudar aqui Tira esse arco Por quê? Porque a gente acaba olhando mais pro arco do que pra você Olha aqui, eu adoro os meus arcos, tá? Vem cá, se a gente montar essa banda mesmo... Como assim em si? Tá, quando a gente montar, quem vai fazer o figurino sou eu Hum, é ruim, hein? Você acha que eu vou cantar usando essas roupinhas mais ou menos que você usa? As minhas roupas são lindas Pra quem gosta de ser patina a vida, no palco é diferente Diferente de como? Você nunca reparou que as pessoas usam roupas diferentes pra ficar no palco? Ô Roberta, de quem a gente tá falando? De todo mundo que canta Você acha que eles usam aquilo na vida? Ah, não sei, você usa Eu tenho estilo Eu também Você acha que os meninos vão deixar você comandar desfile de moda na banda? Olha, eu não tinha pensado sobre isso, mas já que você tá falando, por que não? Porque o Pedro, pra começar, não se veste do jeito que você gosta Eu gosto dele do jeito que ele é Mas chamava ele de mau vestido Isso foi coisa do passado Roberta, será que eu posso falar com você? O que foi que eu fiz dessa vez? Você nada Quem fez? Alice, você pode nos dar licença? Você quer falar só com ela? Eu preciso muito E eu não posso ouvir? Alice, tá virando pingo? Saco Parar de tocar a música dos outros e começar a tocar o que a gente faz Duas músicas Eu fiz mais letras Por exemplo, a gente tá pegando as letras dela e colocando nas minhas músicas Ah, eu também faço música Ah, eu também faço Então, vambora juntar todas? Ah, sou eu que não compus nada ainda Ah, também não precisa, né Carla? Você canta bem já Gente, cadê o Tomás, né? Deve estar chegando Agarrando quem? Ai, isso dói, cara Eu sei Finalmente Aê, chegou atrasado Tá bem, Mau Alice, me passa o baixo aí Fazendo? Por favor Vai, 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 vai Vambora, calma A galera da música Ah, eu vou tocar aquela, vai Aquela nossa Aê, chegou a minha vez O que só ninguém vai mudar É sempre assim o que deve ser Meu coração vai ser rebelde para sempre Bom, é impressão minha, hoje a gente fica cada dia melhor Cada dia melhor Montamos uma banda Do nada Não, do nada não, porque deu trabalho Falta agora escolher o nome para ela, né? Eu sou ótima para nomes Sem noção Gente, sem briga, vamos escolher todo mundo junto Boa, apoiada Mas ó, tem que ser o nome original É, tem que ser forte E que tem a ver com a gente Bom, nada impede que a gente peça uma ajudinha Para quem? Twitter Boa, moleque, é isso aí Vambora twittar e pedir sugestão para o nome da banda, é isso Tô dentro Por mim tá fechado Então tá certo Mas agora, vocês vão dar licença Porque o casal ternura vai namorar um pouquinho Nossa Nossa Tchau Tchau